Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém. Igreja, você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Ele escreveu o seu nome no livro da vida? Ele tirou do pecado? Ele tirou do poço? Ele te deu um propósito de vida? Sabe, irmãos, quando eu olho o que Deus fez na minha vida e quando eu canto essa canção, que a graça do Senhor me alcançou e ela me alcança todos os dias assim como ela alcança a sua vida. A misericórdia do Senhor, ela nos alcança todos os dias. E eu sei que nós não somos capazes de mensurar o amor de Deus, o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E quando eu olho o que Jesus fez na minha vida, de onde eu vim, de onde Jesus me tirou. Irmãos, eu sou tão grata a Deus, que às vezes eu não tenho coragem de nem te pedir, eu falo, Jesus, porque um dia o Senhor me salvou. O Senhor entrou com a sua graça na minha vida e na minha casa. Eu quero agradecer ao Senhor, porque um dia o Senhor olhou para mim e o Senhor viu um propósito na minha vida. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que todos os propósitos do Senhor serão cumpridos sobre a sua vida. Nenhum plano que o Senhor tem pra sua vida cairá por terra, amém, igreja? O inimigo, ele não tem poder de tocar na sua vida, se você está firme nos pés do Senhor. E eu declaro essa palavra, nessa manhã, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida. E que os sonhos de Deus vão se concretizar sobre a sua vida. Amém, igreja? Vamos adorar ao nosso Deus com toda a sua vida.